Oi, oi pessoal! Tá no ar mais um Cena na Rua. Eu sou a Vitorinha e eu já tava com saudade de fazer as coberturas aqui na nossa cidade. Estamos aqui no primeiro dia de Praia Games, que é o maior evento de games e cultura geek da região. E o Pós na Cena hoje, no primeiro dia, 7 de setembro, vai fazer uma tour por esse espaço que tá bizarro de lindo e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então se você estiver durante esses dias aqui na Baixada, vem pro Praia Games que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem! O primeiro contato da galera, logo na entrada, é no stand de inscrições, onde ali vai ter uma equipe preparada pra fazer a inscrição de todos aqueles que querem participar das competições de jogos, de danças. Então já tem uma fila enorme, os portões abriram quase agora e o pessoal já veio correndo. E logo ao lado tem um mapa do evento, então é tudo muito bem sinalizado pra você não se perder. E também tem um stand de informações. Qualquer dúvida que você venha ter durante o evento é só ir lá, que tem uma equipe preparada pra sanar todas. Mostrar pra vocês esse espaço exclusivo de desenhos que foram feitos pelos alunos de uma escola de artes aqui da região. Gente, é um desenho mais lindo do que o outro. Estamos em uma área que eu amo, que é a área de comprinhas. E aqui é um espaço destinado a diversos artistas que vêm trazer a sua arte e você pode adquirir e levar pra sua casa. E com o Marcelo, que é um dos artistas que está aqui no evento e me conta, como é o seu trabalho, como é o processo criativo de tudo isso? Meu processo se define basicamente através de corte e colagem de papel. Eu comecei com experimentação, sempre tive a paixão de desenhar por hobby. E um dia eu comecei a fazer, tipo assim, ah, eu posso, por que não mostrar pros outros o meu trabalho, né? E comecei recente, esse é o meu primeiro evento de corte grande, né? Porque até então os outros eventos que eu estava participando, era de um, dois dias, esses quatro dias é uma proporção gigantesca. Eu estou muito feliz de estar aqui também, porque o pessoal deu uma oportunidade, tem tanta gente com trabalho incrível. E é isso, eu estou feliz por estar aqui. E os quadros são maravilhosos. Quanto tempo, mais ou menos, demora pra fazer? Olha, depende muito. Como o processo é mais minimalista, é uma média de cinco a sete dias por quadro. Caramba, que trabalhão, é muito lindo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. O Peterson, e o trabalho dele me chamou muita atenção aqui. E eu quero saber, como que é o processo criativo, como que funciona o seu trabalho? Trabalho com biscuit, né? O processo criativo é muito de insight. Às vezes eu tenho as ideias loucas aí, que nem esse quadro do instalador. E devido a sério o jogo. E usando os materiais, né? Da Policol, que é a parceira nossa. Eu criei esses bonecos aí do zero, usando isopor, arame. E qual a importância pra você estar num evento tão grande? Então, pra mim, eu acho super importante, porque eu sou de São Bernardo do Campo. Então, você conhecer uma nova cidade, saber que a área geek tem um abraço enorme. A cidade, a prefeitura, sabe? Os parceiros abraçam o mundo geek. E dá oportunidade pra todos esses artistas aqui a divulgar o seu trabalho. Desejo muito sucesso. Seu trabalho é incrível. E agora eu tenho uma curiosidade. Quanto tempo demora pra fazer um quadro desse? Esse foi três meses. O que foi um ano. Um ano? Um ano. Tem peças mais rápidas, mas pra chegar no nível de detalhe aproximado... Valorizar, hein, galera? Que é um evento destinado para famílias e para as pessoas de todas as idades. Agora vamos mostrar uma área kids, que é exclusivamente para os baixinhos, onde tem pintura facial. Gente, a coisa mais linda, velho. A maior dificuldade que a gente encontra nesses eventos, que começa de manhã e vai até de noite, é em relação à alimentação. Porque não tem muitas opções. Mas aqui no Praia Games foi tudo pensado com muita cautela e organização. Então tem diversos trailers com várias opções. Tem açaí, tem lanche, tem pipoca. Tudo pra melhor comodidade de vocês. E é claro, no espaço exclusivo, espumelho de cadeiras. Aqui vai rolar um campeonato de dança já já. E gente, que estrutura perfeita! Aprendi de Tik Toker Valley, senão eu vou. Que é uma área destinada para roupas e acessórios. Então tem pra todos os gostos. Vem que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Mária, que eu nem chego muito perto, porque eu tenho um pouco de medo. Que é uma casa de terror. E eu tô com medo! Com certeza uma das áreas mais requisitadas do evento. Que é a área dos games, gente. Tem games liberados pra todo mundo. Por exemplo, aqui tá rolando um fifinha maravilhoso. Daqui a pouco a rolar, gente. Mentira, gente. Eu tô muito ruim. Mas, tem um detalhe. Às 9 horas da noite eu já descobri que vai rolar campeonato de FIFA aqui. Então tem os campeonatos que você se inscreve lá na frente. Então se você é bom nos games, vem pra cá e... Uma das áreas que eu particularmente achei uma das mais interessantes. Que é a área do meu primeiro videogame. Tem diversos atares e games antigos em exposição e que você também pode jogar. Agora estamos aqui no palco principal, onde terão várias atrações, gente. Incluindo o Muca Muriçoca, que eu sou fã desde pequenininha. E eu vim contar uma coisa pra vocês. Essa sexta-feira quem vai tá na cena, no estúdio com a gente é o Muca. Então além de você conhecer ele aqui no evento, você também pode assistir sexta-feira às 20 horas. Aqui temos uma área exclusiva pra galera que curte K-Pop. Vem ver! Você tá esperando o quê pra vir aqui pro Praia Games? Comenta aqui embaixo se você conhecia ou se você veio pelo vídeo. E ó, vai ficar até o dia 10 de setembro. E o Pó de Nascer não vai estar cobrindo todos os dias. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!